Na pedra do sapo Na pedra do sapo Na pedra do sapo Tropa do jogador vai te pegar bolado Tropa do jogador vai te pegar bolado Na pedra do sapo Na pedra do sapo Na pedra do sapo Na pedra do sapo Vai tomar toma disposta Vai tomar toma safada Na pedra do sapo